Música Pé, relação a estética, eu e o Felipe a gente construiu o roteiro, a ideia do filme, surgiu a partir de um confronto de memórias, quando a gente se conhecia a gente já tinha vinte e poucos anos, mas conversando a gente viu que a gente tinha tido adolescências muito similares, embora a gente nunca tenha se conhecido durante a adolescência, mas a gente conheceu e nunca é mesmo a praia, que é a praia onde você faz o filme, E a gente compartilhava medos, anseios, desejos muito semelhantes Então o nosso exercício de construção do filme foi pegar as minhas memórias Quando eu tinha 18 anos, as do Felipe E confrontar elas e a partir disso desenvolver uma história E a gente quis que esse elemento da memória fosse presente também visualmente Então a gente concebeu a câmera do filme como um terceiro amigo Que vai junto nessa viagem E tudo que a gente assiste, na verdade, seriam as memórias desse terceiro amigo câmera Então algumas estão claras e nítidas Outras já meio apagadas pela passagem do tempo E que em algum momento esse amigo estaria mais presente na situação E em outros ficaria mais distante, dando meio um espaço para aqueles dois meninos Sim, bom, a gente... Acho que é legal falar como a gente chegou nos meninos, né? A gente estava procurando esses dois atores que poderiam fazer o Martin e o Tomás A gente acabou conhecendo o Matheus porque ele tinha feito curta-metragem de um amigo Ele tinha feito uns três cursos meditários antes, ele também não tinha formação técnica em termoturgia E a gente conheceu ele, foi a primeira conversa e falou assim, tá, esse é o nosso Martin, assim E, na verdade, uma amiga nossa mandou um perfil aleatório de um menino para a gente no Facebook, assim Ah, olhem esse menino aqui, o que vocês acham dele? E era o Maurício E a gente começou a ver as coisas que ele postava, começou a achar aquelas coisas interessantes E falou, oi, tudo bem? Tipo, quer tomar um café para a gente conversar, se a possibilidade de todos eles não enfiam E ele, ah, eu nunca toei, mas vamos conversar E daí a gente se encontrou com ele E aconteceu a mesma dinâmica Ele começou o processo de sete meses de ensaio E foram bem intensos, assim A gente começou primeiro com um processo realmente de desnudamento, assim A gente conversava muito, se expunha muito, né Experiências próprias E tentava se tornar mais, não sei Era quase uma terapia de grupo, assim, tá ligado? Era muito fundamental para a gente, os meninos se estivessem muito à vontade Se a gente compartilhasse muito coisas íntimas Para, enfim, atuar e se expor muito Ainda mais que uma câmera tão próxima Um filme tão... Que eles conduzem tanta narrativa Então, foi um processo inicial A gente tinha muita troca de coisas íntimas Até a gente passar as primeiras cenas A conceber como seria a linguagem do filme Para depois a gente ir daí trazendo os outros adores para o processo, né A gente visitou a Casa da Praia umas, duas, três vezes antes Mas foi o que eu falei Eu achei muitas coisas essenciais para esse projeto Foi gravar em ordem, assim Uma coisa bacana também, os meninos, durante as gravações, eles dormiam no quarto dos personagens Então, o dia a dia deles era muito atrelado Então, o dia a dia deles era muito atrelado à vida dos personagens, assim Foi produzido de uma maneira muito... Eu não sei, foi muito carinhoso Eu estava nervoso desde o começo Quando eu acho que eu já acreditava muito no filme Mas... Fazendo longa E fazendo longa Cheguei nervoso Mas eles foram muito... Queridos Foram... Eu sempre muito... Confortável estar com eles Gravando Era muito confortável Era muito pequena Todo mundo respeitava muito Nas cenas mais fortes Assim, mais sérias De repente, sumia todo mundo da casa E estava a gente conversando só com os diretores E a gente nem percebia isso Vinha todo mundo quietinho para gravar Então, eu estou muito concentrado É um ambiente muito bom para ficar concentrado Então, eu estou muito... Muito certinho Eu acho que... Eu ando, já estou doente Então, eu não tenho nenhum outro parâmetro de atuação E sétimo Mas eu sempre falo que... A direção dos meninos foi uma coisa que realmente ajudou muito Porque... Eles conseguiam passar para a gente muito bem o que estavam esperando da gente Então... A gente tinha uma condução muito boa Assim... Não tinha... Muito como a gente se perder aqui Assim... Então... Eu tinha 19 anos quando eu escrevi o filme E... Foi bem perto... Assim... Foi muito perto realmente De quando eu me assumi Assim... Então... Aquilo tudo ainda estava muito presente em mim E... Isso foi... Isso é... Com isso... Eu via várias semelhanças entre mim e o Tomás E isso foi realmente muito... Muito positivo, assim... Para a construção do personagem E... Ai... Sério... As cenas... Elas fluiam, assim... Sabe... Simplesmente... E... E... E a cena de sexo para mim foi... Foi difícil... Foi difícil... Mas foi muito bom também Porque hoje em dia já... A gente super entende de várias coisas E... E hoje eu já nem vejo mais como Tomás Eu já vejo tipo... Um hype, sabe... Então... Já passou... Mas é muito legal Eu acho muito legal Porque o Tomás Em nenhum momento Ele coloca a sexualidade dele Como um problema Para ele Assim... Pode ser para o resto Da... Das pessoas que estão junto Mas... Para ele... Ele é muito tranquilo Ele é muito bem resolvido E... Tipo... Mas... E é... Interessante sim Ele ter todo aquele processo Para contar para o amigo Que... Mas... É isso... É isso... É isso... É isso... É isso...